Olá pessoal, companheiros do canal, estou aqui mais uma vez, vou estar apresentando para vocês aí um vídeo aí que o meu pai vai estar ensinando para vocês aí como usar o chuveirinho, entendeu? Você pode prestar atenção aí como você vai pescar com chuveirinho, pode pescar curimba, no chuveirinho entra piapara, entra mandi, entra curimba, é o principal, tá? Preste atenção no vídeo aí, continua assistindo, vai ser o seu Matheus, o rei da piapara que vai estar ensinando para vocês aí, tá? No final você dá um like lá, dá um joinha mesmo, compartilha, comenta com seus amigos, dá uma força para o canal aí, beleza? Abraço do Capial, continua vendo o vídeo. Olá a todos aqui na casa do Capial, hoje o vô Matheus vai ensinar aqui como usar o chuveirinho para pescar curimba, chuveirinho pai? É, chuveirinho. O chuveirinho é isso aqui, ó, três anzol e uma molinha, que a molinha é para colocar a massa aqui, ó, você pega a massa e faz uma pelota de massa assim, e cada anzolzinho desse você põe uma isquinha. Isso que é o que aqui, isso que eu põe para o corimba? Figuinho de boi. Ah, então vai a massinha dentro do, 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 da molinha, que é o... Colinha, e um anzol, um pedacinho, um pedacinho de figuinho de boi. Vamos ver de perto aqui? Ele não precisa usar chumbada. Vamos ver de pertinho aqui? Ó, então ele é tudo junto, né? Vamos ver aqui, ó, ele fica tudo junto, o, o, ele fica com a massinha no meio, e três anzol em volta. Segura aqui no anzol. Ó. Aí. Então esse é o chuveirinho, não precisa de chumbada por causa do peso da massa, né? É. O peso da massinha aqui na molinha, já... Aí você põe a massa, você junta, junta os anzol aqui, ó. Junta eles assim, junta eles e aperta com a massa aqui. Entendi. Isso aqui, esses acessórios aqui, encontra na, na, na casa de pesca? Encontra. Encontra. Esse acessório aqui, encontra na casa de pesca, ó. Isso aqui é o chuveirinho, vou ver de perto, pra mostrar de perto. Isso aqui é o chuveirinho, é o, é a molinha. É. Essa molinha aqui é onde vai, vai prender a massa. E ele já vem pronto isso aqui, ó, com três, três anzol. Que anzol que é esse? O senhor sabe o nome dele, pai? Ah, anzol aí é o número cinco. Tá. É Ituano, anzol Ituano. Anzol Ituano. Isso aqui já é próprio pra curimba. É. Então ele já vem pronto isso aqui, ó. É. Ah, então, deixa eu mostrar aqui. Então aqui na molinha vai a massa. A massa, a pelota de massa, bem grande, prendendo a, 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 e a, e a pelota de massa, tampa a mola? A mola, não dá pra ver depois que coloca? A mola, a mola é pra segurar a massa. Ah, tá. Aí não dá nem pra ver a mola depois que põe a massa? Não, não dá. Fica uma pelotona. É pelotona. E não precisa usar a chumbada, porque a massa é pesada, você já lança e usa na, na, na carretilha. Esse não usa sem chumbada. E esse usa no molinete? É. É. Na carretilha, né? É. E os anzolzinhos aqui, isca de fígado? É, anzol Ituano. E as iscas pequenas? É, isca pequenininha. Então, mais um vídeo aqui na casa do Capial, como usar o chuveirinho pra pescar curimba. Obrigado a todos. Obrigado a participação do vô Matheus aqui, o maior pescador de piapara da região. Aqui de São José do Rio Preto, Catanduva, Cajubi. Mais um vídeo aí pro Casa do Capial. Um abraço a todos. Um abraço a todos.